Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha, Fideriza, tamo junto é nós, não perca isso, não perca Bora pras perguntinhas né galera, já tá bastante tempo, bora rapaziada, agora é hora hein, aproveitem aí Temos aqui o Ong Beck, Ong Beck é um cara, é um personagem de luta né, do filme Ong Beck, é um lutador se eu não me engano que chamava Ong Beck, tem um filme Acho que ele lutava Muay Thai, ele mandou 20, ele mandou 10, não veio a pergunta, depois ele mandou mais 20 Queria agradecer o Archimedes, é Archimedes ou Archimedes? Archimedes Archimedes né, então eu falei certo, ele falou errado É Archimedes, papo mil grau Conta do dia que o mano pousou na visita do colega, esposa quando foi chamado pra ideia Ele assumiu uma bronha, ainda conta o desfecho pra gente do que aconteceu com ele depois Você entendeu a história? É, acho que é um cara que ele vai acompanhar meus trampos, ele tem essa história É, ele é do seu canal Ele tava pousando, ele tava olhando pra mulher, dizendo que não podia É, aí ele tava pousando pra mulher Aí caiu a casa dele porque os cara pegou né Falou pá, aí beleza Pra resumir a história Quando foi, acabou a visita No outro dia e tal Não, não chegou nem no outro dia Quando acabou a visita o cara que era o lesado, que era o marido da mulher Ele ficou louco dentro da cela, ele queria catar o cara de todo jeito Porque a gente tava mandando tudo na mesma cela Não, desgraçado, olhando pra minha mulher E a gente tentando segurar o cara Não, calma, vamos deixar pra segunda-feira, final de visita E o cara tava transtornado Né, justamente porque o cara era um puta no vacinal Ficou mesmo pousado assim, descarado Quando a gente tava ali, depois da visita, ainda tentando apaziguar Pra jogar a conversa pra segunda-feira, que era o dia adequado O cara olhou pro maluco e tipo, fez uma pergunta Né, você não olhou pra minha mulher? É, eu olhei inclusive até que era descascar uma Nossa, mano Aí o cara ficou, tipo assim Vocês ainda estavam tirando segurar a mulher na hora É, o cara apagou fogo com gasolina, mano Tá ligado, mano? Tipo assim, aí o bagulho ficou Aí o cara já catou o cara, já deu umas porradas no cara Aí ele não deu mais pra controlar Por quê? Porque a gente tava tentando ali E aí também até soltou o cara Exatamente Mas por que tem que esperar pra segunda-feira fazer essa reunião? Porque a regra da cadeia, assim Depois da visita É sagrado, mano Todo mundo não tem problema Tipo assim, dia de visita é um dia sagrado Não se resolve o problema Até acabar o dia Desde a hora que começa até o fim Então é uma regra da cadeia Tipo, é uma lei Não procede Então quem sai dessa regra Depois entra em outros problemas Porque não tá se respeitando uma norma de convivência Porque, por exemplo Quando você vai pra essas ideias O barraco fica tenso A cadeia fica muito tensa Sim Mas eu pensei que tinha alguma punição Sei lá Então vai ficar um mês sem visita Não, porque é uma regra dos próprios presos, né? Então não tem como eles aplicarem Não, mas eu pensei que se tivesse alguma treta Alguma briga no dia da visita A própria polícia penal podia embaçar Não, aí o que aconteceu Só pra dar o desfecho nessa história Aí o cara começou a agredir Passou o funcionário depois pra fazer a contagem dos presos Que aí quando termina ele faz lá a contagem Passa de cela em cela Aí o que aconteceu O cara A gente tava O cara tava lá no boi De sendo conduzido Aquela tensão danada O funcionário apareceu lá na cela Na cela pra fazer a contagem E o cara saiu gritando Correndo Pelo amor de Deus Os caras vão me matar aqui Os caras vão me matar Não sei o que O funcionário no maior frio Ele falou assim Ó, problema de vocês Eu vou terminar de contar aqui Os outros Vou terminar de contar aqui As outras celas Resolvam aí Depois vocês me falam o que aconteceu E o cara saiu Tipo, o policial O punipenal saiu Foi pras outras celas lá Resolver a contagem E tipo assim E aquele momento tenso lá Tentando resolver Quando voltou O funcionário teve que tirar O cara da cela O cara foi pro seguro Nessa ocasião Porque o cara queria matar ele De todo jeito Ficou um negócio assim Quase irreversível O cara grudou na cela Vocês tinham Arma branca Essas coisas lá? A galera tinha? Não, lá não tinha Porque era muito difícil De guardar Como lá era uma cadeia Que tinha muita blitz Toda semana Tinha duas, três blitz assim Era difícil de você Ele queria pegar o cara na mão então Não, o cara queria matar na mão E chegou a dar uns box No cara Porque não dava pra segurar Na verdade O cara deu meio que uma soltada Não deixa dar Depois que o cara falou Falou isso Você aguenta o bom então Entendeu? Exatamente Então você aguenta o Bel Meteu tipo uma Putz capô Tá ligado? Tá seguro rojão É Exatamente E aí o cara Foi nessa que o cara Depois gritou lá na cela Na grade Pro funcionário atirar Ele falou Vou morrer Vou morrer Não sei não o cara Se o maluco não ia matar Porque o cara tava muito transtornado O cara tava muito transtornado De repente se ele ficasse ali na cela O cara na madrugada Poderia aplicar Alguma situação Mas aí o cara responde depois Vai pra pena do cara Isso que é foda Mas aí que tá Às vezes o cara comete um crime Naquele momento da emoção Tipo aqueles 5 segundos Que mexem na tua mente Que você não quer nem saber de nada Que quer dar 30, 40 Eu tiro 100 anos de cadeia Vai se desgraçar Nunca mais ele mexe comigo O cara já tá acabando a pena dele E vai botar mais 10 nas costas 15 É o que vai acontecer Quando vem os caras da cadeia Que vai a paz igual Eles tentam colocar isso Calma mano Calma Segurar Porque sabe as consequências Às vezes de tomar um castigo Às vezes de responder por um homicídio Sempre há esse cálculo O que o Wesley Watson comentava Que quando rolava essas tretas lá E os caras tinham que Todo mundo respondia junto E tinha que Sei lá Bater em alguém Às vezes matar alguém Pegava alguém que tinha uma pena menor Pra fazer Tá ligado E o cara tinha que fazer É que era uma regra diferente Você tem 5 anos só Você tem tempo ainda Tá ligado Eu tenho 20 Eu tenho 10 Então você vai ter que matar aquele cara Era melhor ser o contrário O cara que já tá lá 30 anos Normalmente é assim que funciona O cara que já tá com 100 anos 200 anos de condenação Ele vai segurando a bronca Fazendo qualquer coisa É porque ele já sabe Que vai tirar Às vezes não vai nem mais sair da cadeia Então pra ele Mais 30 Mais 50 Porque o cara não faz diferença Eu tô pensando aqui Que você Você falou que você podia ter pego 30, 40 anos Mas a Suzane von Richthofen Pegou 18 Não, acho que foi mais né Não Ela cumpriu 18 né É, ela cumpriu mais ou menos 18 Ela pegou acho que 2003 É Foi mais ou menos isso aí mesmo Ela tirou quase os 18 Era máxima? 30 Essa época talvez? É Acho que ainda era É, depois mudou A regra do homicídio aumentou Mas aí ela pegou A lei antiga né Pegou É, por causa dos agravantes e tal Eu acho que deve ter ficado mesmo Na casa uns 30 anos Mas ela puxou Ela puxou uns 18 mesmo 17, 18 Tá incondicional né Tá Com comportamento eu acho Valeu aí Suzane A pessoa falava A pessoa falava Ela virou Ela virou Uber Não Não, Uber é a Elis Matsunaga Ela virou mulher de um médico E tá dando golpe na internet Porque ela tava prometendo Fazer uns negócios lá E tá vendendo Coisa já pronta já Ela mandou Os artesanatos Que não é ela que faz Eu sei que ela seduzia A galera lá dentro Seduziu o promotor Pô, esse daí foi foda Tinha que trazer esse cara aqui Se ele não me responde O Ulisses Campbell Escreveu um livro sobre ela Ele é bem legal Já assisti umas entrevistas dele Ele é muito bom Ele faz uma análise mesmo Bem psicológica Ela tem uma carinha de sonsa Não dá pra você botar fé Que ela é assim Nossa, articulada e tal Mas é só as piores Seduziu o promotor É tenso Nossa Essa história é cabulosa Essa história foi Não sei como não fizeram O filme dela ainda Então beleza Até